É, meu querido, chegou a vez do segundo vídeo de respondendo comentários, respondendo os inscritos, respondendo os cunos. Você pode dar o nome que você quiser aí, que inclusive eu acho que no décimo vídeo a gente já vai ter um nome pra esse quadro, que eu adoro demais. Por quê? Porque aqui a gente fica mais à vontade, eu respondo algumas perguntas sérias, importantes, respondo também alguns comentários sacanas, que respondo também sacaneamente, inventei essa palavra agora, não existia. E é isso aí, sem mais enrolação e bora aqui responder as perguntas. É, meu querido, você que já montou o seu PCzão ou ainda pretende montar e está pensando em craquear o Windows porque a licença é muito cara, eu tenho uma solução pra você. O nosso parceiro GVG Mal nos presenteou com um cupom de 25% de desconto em licenças de Windows e pacote Office. Ou seja, se pegarmos o valor dessas licenças e dividirmos por 5 anos, que é o tempo médio que a gente fica com o setup aí, tem gente que fica mais tempo que isso, dá um pouco mais de 1 real por mês, meu caro. Então pra que correr o risco de pegar um vírus craqueando o Windows? É só clicar num dos links da descrição, comprar a sua licença utilizando o cupom promocional aqui do canal e no Windows ativar o bichão e correr pro abraço, pois você não está mais na clandestinidade e está com o seu Windows original. Beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Bom, galera, já que não tô conseguindo responder todos os comentários aí, segundo quadro aqui, pra gente responder as perguntas aqui ao vivo, você que ficou aí, aguentou aí, né, 3, 4 meses, porra, é tempo pra caramba, 5, 6 semanas, 3 dias, 4 dias, não importa o tempo, eu trouxe aqui essas perguntas pra responder pra vocês e vambora aqui, começar aqui sem enrolação e vamos ver aqui, ó. Primeira pergunta do Rodolfo Andrade, tem o Ryzen 3 3300X, fica bom no lugar do 5600G com essa 1060 de 3GB? Esse aqui foi uma pergunta que foi feita no vídeo de PC de 4K de 2022 atualizada agora. Bom lá, Rodolfo, fica sim, meu querido, esse processadorzinho, ele é um processador muito forte, 4 barra 8, ele aguenta aí até 2060, 2070 aí, vai empurrar tranquilo, e colocar uma GTX 1060 de 3GB nele vai ser fichinha e vai substituir bem aí o 5600G, beleza? Segunda pergunta, HNZ, 5 dias atrás. Irmão, me tira uma dúvida, eu vou comprar um 5900X, o Ryzen 9 5900X, você acha que ele roda melhor com uma 6700XT ou 3070Ti? E outra, eu gostaria de saber se a Intel é melhor que esse processador que vou comprar ou se ele já é bom pra jogos. Seria aí Intel compatível com esse cara aqui, um 10900K, 11900K? Vamos lá, primeiro, placa de vídeo, 3070Ti e 6700XT. Bom, 3070Ti já é superior que a 6700XT, então, teoricamente, ela vai ser, vai combinar, vai entregar mais performance que a 6700XT. E processador aí, pra bater de frente, seria 10900K e 11900K. KF, né, fica mais barato por não ter vídeo integrado. Entregaria aí a mais ou menos a mesma performance, poderia perder um pouco, vai depender do preço de ambos aí, e seria a melhor alternativa aí. 10900K ou 11900K, dependendo do preço. Beleza? Bora pro próximo. O TD surdado. É, não sei, ficou surdo, não sei. Caralho, cuzão! Faz vídeo, etapa de 10K, dois dias. Faz vídeo, vídeo, V-I-D-I-O, vídeo. O que que eu faço? Responde, né? Vou fazer, meu querido, vou fazer um vídeo de 10K daqui um mês. Próximo aqui, ó. Juan Pedro, duas semanas atrás. Eu estou pensando em pegar um i3-10100 junto com uma H510MH. Na placa de vídeo, eu tô pensando em uma 1050 até em uma 1650. Alguma dica? Mas talvez eu não pegue uma placa de vídeo agora. Tá muito cara, duas semanas. Vamos lá. I3-10100, esse aqui é o de décima geração. Ele tem vídeo integrado aqui, só pra dar vídeo mesmo, entendeu? Não dá pra você jogar praticamente nada com ele. Uma H510 aí é uma plaquinha de entrada, né? Placa-mãe de entrada, que dá pra você colocar a décima primeira geração. Lá o seu i5-11400F vai ficar de boa, né? Pra upgrade futuro. E aí eu falo o seguinte. Dado o cenário atual, eu acho que dá pra esperar aí. Dependendo, a gente vai ter quedas de preço na RTX 3050, tá? Porque ela chegou meio carinha aí, já tá tendo quedas de preço aí. Já tá chegando aí a 2, tá tendo as promoções aí de 2,900. Daqui a pouco ela chega nos seus 2,500 aí, que vai ser um pouco mais caro que uma 16,50. E aí já vai valer a pena aí pra você. Beleza? Eu acho que é isso. Próxima pergunta é do Marcelo Cote Cuevas. Cuevas. Boa noite, estou montando um PC Gamer com essas configurações. O que acha? Quais gabinetes e monitores me indicariam? Vamos lá. Processador, Ryzen 5 3,500. Cooler Wave Stealth, né, que vem com o processador, provavelmente. Uma B450MH da Biostar. Placa de vídeo, uma 2060 da Gigabyte. Memória é 12GB. HD, um Western Digital de 1TB. SSD, Rick Vision de 512. Uma fonte EVGA de 600. Bom, isso aqui parece que é uma configuração usada, né? Não parece que seja novo isso aqui, porque memória é 12GB. Processador Ryzen 5 3,500. Parece que isso aqui é uma configuração usada. Cara, vamos lá. O kitzinho está até equilibrado aí. Processadorzinho vai conseguir empurrar a 2060 aí. Monitor para esse cara aqui. Não recomendo monitor acima de 144 Hz. Aí vai depender do tamanho que você quer, 24, 27. Mas monitor acima de 144 Hz pode ser que seja muito recurso para pouca performance que você vai ter aqui. E gabinete, meu querido. Sendo uma 2060 Dual Fan aí, gabinetezinho que suporte a ATX já vai ser o suficiente aqui. Beleza? Próximo. Leone Wade, 3 meses. Porra, também já tem muito tempo. Você tem cara de Jaspion. Você sabe o que é Jaspion? Jaspion é lá de noventa e oitenta e sete, sei lá. Jaspion, pela liberdade sou... Não, já não vou nem... Não tem cara de Jaspion porra nenhuma. Jaspion, pela liberdade sou... Próxima pergunta, 6 meses. Esse aqui já se inscreveu do canal, já... Tanto tempo, olha quanto tempo que eu vou responder o cara. TV decola noob. Eu estou com o mesmo processador e... Processador com dois S e C cedilha. Processado, C cedilha... Não, Deus, por favor, não! Não! Placa de vídeo e 8 GB de RAM, mas está travando. O que eu faço, alguém sabe? Bom, tirando que está escrito errado demais. É o kit Xeon, é o vídeo do kit Xeon do E5 26... 2420 V2, o PC de 1500 aí que a gente trouxe. Ele está falando que está travando aí, né? Ele montou a mesma configuração do vídeo e está travando. Mas aí ele falou também o que está travando. Não está travando nos jogos, está travando o... O computador em si, no sistema operacional está travando. Porque não deveria travar, cara. Porque o kitzinho aí... É uma configuração aí de entrada, mas é uma configuraçãozinha boa. Aí você tem que explicar o que está travando aí. Eu só li esse comentário mesmo só porque ele escreveu errado, né? Então, bora. Não tem graça, cara. Não tem graça. Vini Araújo há 5 dias. Mano, tu parece o Arthur Aguiar. Na verdade, esse eu até respondi. Não. Não sei, eu tenho até que perguntar aqui. Quem que é esse? Aí não dá. Está no Big Brother hoje. Está no Big Brother. É, então... Não vou nem responder. Na verdade, eu respondi. What the fuck? Quem é esse? Então... Foda-se. Foda-se! Esse aqui é o iVigi WP há duas semanas. Aí, mano. Queria saber se essa configuração está boa. É um i5-10400, uma placa-mãe H500M, 16GB, 3000MHz, HD de 1TB, 240 de SSD, RTX 3060 Ti, uma fonte de 600, não falou qual. Vou usar principalmente para jogos competitivos como Fortnite, Valorant, COD e etc. Tem gente dizendo que o i5 vai dar gargalo. É verdade isso? Tamo junto. O cara não vai dar gargalo, ele vai conseguir empurrar essa plaquinha aí. A questão é, você quer fazer o quê? 500 FPS? Aí, não tem jeito, né? A plaquinha, a placa de vídeo vai estar ali tranquila e o processador não vai conseguir instruir isso tudo. Para esses jogos aqui, tranquilo, tá? Valorant e Fortnite, muito tranquilo. Então, não vai gargalar, a não ser que você queira 500 FPS. Beleza? Fabiano Miguel, do PC de 1.5K do Xeon, que a gente montou. Ótimo vídeo, me diz outra placa de vídeo que eu possa usar com esse kit X79 16GB 2620 V2, por favor. Bom, esse cara aqui, o máximo que ele vai conseguir empurrar de placa de vídeo é uma 1650 Super, 1660 ali no máximo. Não vai conseguir empurrar mais que isso. Então, dado aí que a gente montou com uma RX 550, 750 Ti, não lembro aqui agora, você vai conseguir ir até essa placa de vídeo aí e ele vai conseguir empurrar de boa. Beleza? Andrei Freitas, 8 dias, editado. Porra, esse... Ah, o cara comentou desse jeito e ele editou, hein, cara? Se ele não edita, o que que tava escrito aqui? Mas dá pra complar aquele celular PC também? Complar parece a do Cebolinha, né? Linguagem do Cebolinha. Isso porque ele editou, cara. Não sei, não... Foda-se. E por último, mas não menos importante, o Smoke, comentando no vídeo recente nosso aí, o PC de 4K de 2022, há 3 dias. Eu nem entendo nada de computador. Queria um PC pra jogar Mine, GTA V, Ultimate Custom Night, Rocket League, CSGO e alguns outros jogos mais leves. Quem sabe um PC que rode esses jogos em pelo menos 70 FPS? E se puder, fala o preço também, hein? E se não quiser, eu pesquiso eu mesmo. Tipo assim, se não quiser, foda-se, né? Gostei, gostei desse cara aqui. Bom, ele comentou nesse vídeo de PC de 4K em 2022. Salvo engano, eu coloquei uma... Ou foi nesse, ou foi no... Foi no... Porra, agora eu já esqueci esse PC de 4K de 2K. Eu coloquei que placa de vídeo nessa porra. Bom, esse PC mesmo, você vai conseguir empurrar aí esses jogos aí, acima de 70 FPS, muitos aí. Você vai conseguir fazer isso, que é uma 1060 de 3GB. Então, você vai ficar tranquilo com essa configuração aí, você consegue empurrar esses jogos aí e até streamar também. Beleza? É, meu querido, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí das perguntas e das troll também, né? Que teve muito troll aí. E a pergunta, se a sua pergunta ainda não respondi, não se desespere. Deixe aqui nos comentários que eu vou trazer esse quadro aqui pelo menos de 15 em 15 dias, a princípio. Vou trazer aqui respondendo. E, pessoal, tá difícil aí o YouTube recomendar os vídeos aqui. E pra isso, o que é que eu preciso? Que você deixe o like aqui, porque aí o YouTube vai falar Esse vídeo é bom demais e aí ele vai recomendar pra mais usuários. E se você quiser acompanhar os próximos aí e não quiser perder, só se inscrever aqui que vai fazer parte da família. Beleza? Eu vou ficando por aqui e fui! E aí Eu vou ficando por aqui e fui! Eu vou ficando por aqui e fui! Eu vou ficando por aqui e fui! Eu vou ficando por aqui e fui!